Bom rapaziada, o assunto do vídeo de hoje você já sabe, já tá no título, vamos direto ao ponto Antes de mais nada, você aí que tem carro, tá? E quer trocar o seu carro por outro carro Conheça a Autotroca BR, é muito simples, o link tá aqui na descrição Você vai cadastrar o seu carro e você vai buscar o carro que você tá querendo Vai da Match, é tipo aquele aplicativo ali de relações, né? Que tem também em redes sociais Então você tem um carro, tá buscando outro carro, é simples, fácil, objetivo Você cria o cadastro rapidinho, o link tá aqui na descrição Autotroca BR tem a confiança também aqui do canal Insta Verde TV e do Não Importa o Que Digam Luiz Adriano, ontem saiu uma entrevista aí do nosso presidente falando que sim, tem gestão É só comparar com anos anteriores É uma questão que eu preciso de tempo pra poder falar com vocês Porque me enoja e os caras acham que a gente é otário Em gestão anteriores, se pagava tanto pra atletas como se paga hoje? Em gestão anteriores, dava pra contratar jogadores como o Borja, como o próprio Luiz Adriano Ou até mesmo o Rony, por valores do Borja, do Luiz Adriano Hoje são tempos diferentes E outra, são uma série de circunstâncias que faz com que a tal gestão que o Gagliotti fala que ele teve Começou antes, começou com o Paulo Nobre E outra coisa, sem a Crefisa nesse momento, será que ele teria gestão também? Será que ele iria conseguir um cara tão omisso, tão sumido aí e tão calado, né? Será que ele conseguiria, sem a Leila Pereira, ter essa tal gestão que ele fala que tem hoje no Palmeiras? Falando que já tem atletas de base ano que vem pra subir Será que teria? Será que realmente ele conseguiria ter essa tal gestão? Será que o Palmeiras teria chegado nos títulos se não tivesse esse aporte da patrocinadora? Pois bem, a gota d'água pra mim foi quando eu dei de cara com esse vídeo Sabe por quê? Quando a gente olha lá pro nosso rival, Flamengo A gente vê a lua de mel que vive os atletas com o clube Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta Os torcedores amam aqueles jogadores, é notório Os torcedores do Palmeiras passaram a odiar esses caras Por aquilo que eles não fazem a grande parte do tempo dentro de campo Principalmente nessa temporada E o Luiz Adriano se acha ainda no direito de peitar torcedor Se ele estivesse performando dentro de campo Eu estaria xingando o torcedor junto com ele Mas a bolinha que ele tá jogando, o salário que ele recebe E é só olhar na cara dele E principalmente tudo que vaza desse cara desde que ele chegou no Palmeiras Que ele é muito mais ativo na noite do que nos treinamentos Eu acho que ele não tem direito nenhum De falar e de retrucar qualquer que seja o torcedor Mas a grande questão desse vídeo Eu vou finalizar mostrando aí Ele xingando o torcedor É, será que isso não é motivo pra uma rescisão de contrato? Você vê o São Paulo Daquela forma meio bagunçada Mas rescindiu com o Daniel Alves Agora com o treinador É só o Palmeiras que não consegue Mesmo o atleta dando opções ao clube Porque o que vaza é que esse cara não quer mais ficar no Palmeiras E mais Será que ele, como um atleta que recebe em dia E bem remunerado Tem o direito disso daí? Comenta aqui embaixo É isso, baby, é isso, baby É isso mesmo, baby É isso mesmo É isso mesmo, é isso mesmo 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 O que é isso?